Bom dia pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Hoje eu estou na estrada galera, estou em viagem aqui, estou na cidade de Matão, com destino a Corderópolis, em uma das fábricas ali da região. Fomos convidados pela fábrica do grupo Fragnani, a fábrica Encefra, para visitar a fábrica, conhecer o processo de produção dos seus materiais, principalmente o seu porcelanato. A Encefra pessoal, tem um porcelanato, que é uma fabricação diferente da fabricação do porcelanato normal, que nós conhecemos, é um processo inovador, que gera economia, tanto na fabricação, quanto para o consumidor final também. Uma economia aproximadamente de 30%. Então eles convidaram a gente para ir lá, visitar a fábrica, e daqui a pouquinho pessoal, estou chegando lá e trago mais informações para vocês. Beleza? Fica com a vinheta aí, quando eu voltar, já vou estar lá na frente da fábrica, e vou mostrar para vocês todo o processo de produção desse porcelanato inovador, que vai trazer muitos benefícios para o consumidor. E aí pessoal, beleza? Acabamos de chegar, crachá de visitante. Daqui a pouquinho eu mostro a fábrica lá dentro para vocês, beleza? Valeu! E aí pessoal, já estamos aqui, eu e a patroa, Erika Rezende, administradora dos grupos, também me auxilia muito sem ela, não teria como administrar tudo na rede social. E eu vou mostrar para vocês, pessoal, estamos entrando aqui nos escritórios do marketing, e a fábrica é aqui, ó. Isso aqui tudo que vocês estão vendo, ó, isso aqui tudo é a fábrica da Ensefra. E a gente vai entrar e vê-la por dentro depois. Daqui a pouquinho a gente mostra mais detalhes para vocês. Dá um tchauzinho aí, patroa! Tchau, pessoal! E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o pessoal da Ensefra. E agora pessoal, nós vamos conhecer a fábrica, ó. Acesso à fábrica, tá vendo lá? Agora a gente vai conhecer o processo de produção, depois vamos trazer informações para vocês, informações bem legais aqui. Já conversei com a galera aqui, deixa eu pegar o sol aqui, deixa eu ver onde que está iluminado aqui. Peguei umas informações aqui, pessoal, que eu nunca imaginava como porcelana podia ser fabricado dessa forma. É um processo de produção inovador, que economiza água, ou seja, é um processo sustentável. E o mais importante, pessoal, gera uma economia no final. No final, lá na hora que você for comprar esse porcelanato, vai gerar uma economia muito grande para você. É um processo de produção moderno, porcelanato de alta qualidade, com custo-benefício muito bom. Vou entrar aqui agora, pessoal, vou filmar partes da fábrica que eu posso filmar. O pessoal aqui, ó, já me falou, França, tá legal, pode filmar, mas não conta as nossas segredes. Então, vamos filmar certas partes da fábrica, outras não. Daqui a pouquinho a gente continua aqui, pessoal. Depois eu vou editar esse vídeo todo aí e jogar na rede, beleza? Valeu! Pra mim, bom vídeo muito, meu Deus! A CIDADE NO BRASIL